Vem cá, saiu o edital da Petrobras, Banca Sebrasp, e você não sabe como estudar matemática? Está boladão com esse edital? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos, e nessa aula de hoje eu vou te ensinar como interpretar e resolver questões de matemática do Sebrasp, a antiga CESP-NB. É isso mesmo, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Por quê? Juntos, repete na sua casa, juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Mas Marcão, de boa, de boa Marcão, é possível aprender matemática da CESP-NB, mas isso é possível Marcão? Família, de boa, é totalmente possível. Desde que você tenha acesso à tríade do método MPP, que é a nossa metodologia de ensino. Marcão, sou marinheiro de primeira viagem. O que é a tríade do método MPP? Se liga na parada. A tríade do método MPP, vou pegar até a caneta aqui, vou pegar até o marca-texto. Tríade do método MPP, vamos lá. São três simples técnicas que regem o nosso método e te ensinam como sair do absoluto zero e gabaritar essas matérias na Petro em apenas oito semanas, mesmo que você não tenha base ou tenha bloqueio nelas. Então, no nosso curso temos um cronograma, que você vai fechar todo esse conteúdo em oito semanas. Por que o método funciona? Por causa dessas três técnicas. Cada uma tem uma funcionalidade dentro do método. Legal? E eu vou falar agora para vocês, qual é a função de cada uma delas. Então, por que o método funciona? Por causa disso aqui. Por causa dessas três técnicas. É isso aí. Quem já sabe, vai ajudando aí o tio Marcão. Primeira técnica é o método 250, ou método das marcações. Qual é a função dessa técnica? Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar. E de boa, você interpretando a questão de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Por isso que o nome é método 250, metade. Beleza? Aí é assim, são etapas. O método tem como base, cabeça de gelo, etapas. Você tem que se ligar, né? Que é um processo. São etapas. Então, a primeira etapa é interpretar. Então, a primeira coisa que você vai aprender no nosso curso é interpretar. Qual é a próxima etapa? Resolver. Ó, é um processo. A próxima etapa é resolver. Aí entra a segunda técnica. Que é a técnica R. O que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Ó, é um processo de aprendizagem. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você estudar, revisar e exercitar, você acaba memorizando os comandos. Você acaba aprendendo ali as malandragens de prova. E isso faz você ficar na frente da concorrência. E a terceira técnica é a prática. São os exercícios. É o nosso diferencial. Técnica 2080. No nosso curso da Petrobras, 20% de teoria e 80% de exercício. Por isso que o método funciona. E você seguindo a tríade, você vai chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação. Legal? Beleza? Agora sim, família. Que você já conhece o método. Baixe o material da aula. Aproveite também esse tempinho para baixar o material da aula. Está aí, é gratuito. Baixe o material da aula. E vamos que vamos. Agora chegou a hora. Aplicando e aprendendo com o método MPP. Então vamos lá, família linda. Família linda, vamos lá. Primeira questãozinha na tela. Agora está valendo. Primeira coisa que você tem que fazer no exercício é interpretar. É isso aí. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP. Que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica funciona assim, repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Repetindo. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Conversando com os 45 alunos da primeira série de um colégio, o professor de educação física verificou que 36 alunos jogam futebol e 14 jogam vôlei. Sendo que 4 alunos não jogam nem futebol e nem vôlei. Com isso, o número de alunos que jogam tanto futebol quanto vôlei será superior a 10. Então, vamos lá. Analisando aqui a questão, essa é uma questão sobre teoria dos conjuntos. É uma questãozinha que envolve a ideia de conjuntos. Como é que eu sei que a questão é de conjuntos? Pelas características. A ideia de pesquisa, ideia de coleta de informação associada à ideia de interseção, cara, probleminha de conjuntos. Tá legal? Sempre que tiver essa ideia de coleta de informação, que o cara está coletando ali informações, é uma ideia de pesquisa. E, além disso, dentro da questão, tem uma ideia de interseção, de parte comum. Cara, o problema é de conjuntos. É um probleminha sobre teoria dos conjuntos. Legal? E o que ele está pedindo aí nessa questão, para a gente analisar? Ele quer saber o número de alunos que jogam futebol e vôlei. Então, ele quer saber a interseção desses dois conjuntos. Beleza, já tem o meio caminho andado. Já tem a metade da questão. Eu já sei qual é o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Já tem metade da questão. Então, primeira etapa, ok, já interpretei. Qual é o próximo passo? Resolver. Aí entra a segunda técnica, técnica R. Lá no nosso curso da Petrobras, é isso aqui. Estudar, revisar e exercitar. Então, são vários exercícios sobre conjuntos. Então, de tanto você estudar, de tanto você revisar esse assunto, você já memorizou o comando. Você já sabe qual é o bizu, em outras palavras. Você já sabe qual é o bizu para resolver esse tipo de questão. Então, para resolver essa questão, que ele pede a interseção dos dois conjuntos, eu vou usar aqui o macete do I2. É isso aí, interseção dos dois. É o macete do I2. O que é I2? Interseção dos dois. Então, I2 vai ser igual... Interseção dos dois conjuntos é igual... Olha o bizu. I2, soma tudo e subtrai do total. A concorrência vai fazer maior maluquice. Vai equacionar, vai chamar de X, bababá, sai daqui. Provinha é tempo. A luz chegou, vem comigo. Tá? Então, presta atenção, hein? E isso aqui é exclusivo para os nossos alunos. Eu estou liberando aqui para vocês. Tudo isso e muito mais tem lá no nosso curso. Mas eu estou liberando aqui uma dica valiosa aqui para você. Para você ganhar tempo na hora da prova. Então, interseção dos dois. Macete do I2. Soma tudo e subtrai do total. Então, vamos lá. Soma tudo. Eu vou somar tudo. Tudão. Ó, 36. Ó, vou somar tudo. Os conjuntos, ó. 36 mais 14. Mais a galera que não gosta. Ó, soma tudo. 36. Ó, vamos lá. Somando, ó. 36 mais 14. Isso daí vai dar 50. Mais 4 vai dar 54. Sambar e Love. Cabeça de gelo. Menos o total. Qual é o total de alunos? 45. 54 menos 45 vai dar quanto? 9. Então, 9 pessoas, 9 alunos gostam de futebol e de vôlei. Agora, eu posso responder o item, né? Olha o que ele está falando do item. A gente tem que analisar se está certo ou errado. O número de alunos que gostam, tanto de futebol quanto de vôlei, é superior a 10? Sim ou não? É superior a 10? Não. Então, nem troca ideia. Na nossa prova, esse item estaria errado. Legal? É SEBRASP. É SESP-NB. É superior a 10? Não. Se a resposta for não, o item está errado. Beleza? Vamos lá. Passamos para a próxima questão. Aí é só seguir o método. Apenas siga o método. Vamos lá. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. É repetição. Método, 250 neles. Primeiro interpreta, depois resolve. Vamos lá. Seguindo aqui o método. Seja ser uma quantia aplicada a juros compostos de 2,5% ao mês. Há uma taxa de 2,5% ao mês. Sendo assim, o montante emisão obtido após T meses pode ser expresso por M é igual a C vezes 1,025. 5 elevado a T. Então, vamos lá. Analisando aqui a questão, é uma questão sobre juros compostos. Ficou muito claro isso para a gente. E ele está querendo saber a fórmula. Se essa formulazinha aqui que o cara colocou, ela foi expressa de forma correta. Então, eu tenho que saber se o cara aplicou ali a fórmula de forma correta. Essa, né? Esse é o questionamento da questão. Pô, essa formulazinha aí está correta? Vamos analisar. Beleza? Então, já interpretamos. Então, primeira etapa, ok. Já sei qual é o assunto e já sei o que a questão está pedindo. Agora, vamos lá. Interpretou, resolve. Para resolver, entra em cena a segunda técnica. É o que nós ensinamos para os nossos alunos, a técnica R. Você já vai ali dentro do curso estudar, revisar e exercitar. Esse assunto, lá em matemática financeira. Você vai fazer vários exercícios e você vai revisar aquele conteúdo ali. Então, é natural. De tanto você revisar, de tanto você estudar, cara, é natural que você já sabe qual é o comando. Então, para resolver essa questão aqui, você tem que saber aplicar a fórmula. Você tem que saber aplicar a fórmula dos juros compostos. E como é que seria a fórmula dos juros compostos? Montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. Aí, vamos lá. Toda taxa possui um fator de correção. Então, vamos lá. Vamos supor que a taxa fosse de 2%. Qual seria o fator da taxa de 2%? É muito fácil. O fator é sempre 100 mais a taxa. Olha como é fácil. Eu vou te explicar aqui de uma maneira diferente do que a concorrência explica. E é muito mais fácil. Taxa de 2, qual é o fator? É só você somar 100. 100 mais 2. Quanto é que dá 100 mais 2? Vai dar 102. 102%. Só que na fórmula, eu não uso a forma centesimal. Eu uso a forma decimal. Então, sempre que você somar, no final você vai voltar duas casas. Sempre ou só toda vez, Marcão? Só toda vez, que é igual a sempre. Então, somou, aí você já é automático. Você volta duas casas. Então, na fórmula, eu não vou usar 102. Na fórmula, eu vou usar 1,02. Legal? Aí, vamos lá. Outro exemplo. É treinamento. Se a taxa fosse de 3,7%. Mesma coisa. Só que na fórmula, eu uso o fator. Então, o fator tem que somar 100. É 100 mais a taxa. Então, vai ser 100 mais 3,7. Marcão, eu não acredito. Pode acreditar. Está saindo das trevas agora. 100 mais 3,7. Vai dar 103,7. É isso? Por cento. Só que na fórmula, você usa a forma decimal. Então, para encontrar a forma decimal, é só você voltar duas casas. Ó. Ó. Voltou duas casas. Então, qual seria o fator? 1,037. Acabou. Agora, você vai fazer a questão. Vou te deixar de cara para o gol. Ó. A taxa do probleminha é 2,5. Vamos lá. Qual seria o fator dessa taxa de 2,5? Vamos lá. Vou dar um tempinho aí para você colocar aí no chat. Ó. Te deixei de cara para o gol. Ah, Marcão. Por que isso? Por que aquilo, cara? Porque Deus quis. Tá? Não fica trocando ideia, não. Só executa. Tá? Ah, por que? Lá no curso tal, o professor tal ensina assim. Beleza. Deixa ele. Ele está nas trevas. Vem para a luz. A luz chegou. Assim é muito mais fácil. Ah, Marcão Antônio, custo cara. Metamorfose. Raul Seixas, cara. A vida é assim. Tem que mudar. Senão, você não vai passar na prova. Prova é tempo. Olha lá. 2,5. Vem comigo. É 100. Ó. Treinamento. É 100 mais 2,5. Isso aí vai dar quanto? 102,5. Só que na fórmula tem que ser a forma decimal. Volta duas casinhas. Acabou. Só alegria. Vai ser 1,025. Aí, montante é igual ao capital vezes o fator, que é 1,025, elevado ao tempo. É a mesma coisa que ele colocou lá? Sim. É a mesma coisa. Então, o item na nossa prova estaria certo. Está vendo como é diferente quando você tem um método? Quando você tem ali uma metodologia de ensino? Está vendo como fica mais fácil? Está vendo como é possível aprender matemática para passar na Petro? Como é possível? E se você seguir o nosso método, com certeza você terá o mesmo resultado que a nossa aluna Ângel. Olha só esse depoimento. A aula ainda não acabou, mas é aquele momento motivacional. E esse depoimento é muito bacana. Eu preciso compartilhar isso com vocês. Por quê? Porque muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Eu estou profetizando isso. Estarei lendo aqui o seu depoimento. Então, vamos lá. Gostaria de elogiar o sistema MPP e a plataforma que vocês criaram. Adquirir o curso para o MP São Paulo. Olha só que legal. Há cinco meses. E me surpreendi. Tive um avanço extraordinário nas matérias de matemática e raciocínio lógico. O curso do MP São Paulo ainda não chegou. Mas recentemente, pega a visão, prestei a prova da IPREJUM, edital com as mesmas matérias de matemática e gabaritei. Foram sete questões e consegui resolver todas, olha só, com o sistema simplificado de vocês. Sem desespero. Acredito que além da didática maravilhosa, o cuidado em oferecer um módulo de matemática básica faz toda a diferença. Existem muitas coisas simples que vamos esquecendo ao longo do tempo. Ou então, que aprendemos a fazer de uma forma mais demorada. Refrescar a memória e ter um método eficiente é maravilhoso. Em tempo, gostaria de ressaltar que as dúvidas que eu enviei foram muito bem respondidas e de forma objetiva. Espero continuar tendo esse ótimo rendimento nas próximas provas. Obrigado por todo o carinho e atenção, Ângel Abreu. Então, cara, esse é o nosso passaporte. Esse é o nosso carimbo de excelência. E quem fala sempre da gente são os alunos. Então, se você quer ter um resultado idêntico ao da Ângel e ter um acompanhamento ali, né, juntinho, né, com você, a gente não larga a sua mão. Se você quer ter esse acompanhamento, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso da Petrobras. É isso aí, cara. Vem com a gente, porque aqui é o caminho da sua aprovação. Olha o que nós oferecemos nesse curso. Você vai levar um módulo de matemática básica, um módulo completo de matemática, um módulo completo de financeira e, o mais importante, olha o depoimento da Ângel. Dúvidas respondidas. Por quê? Toda aula você terá o suporte ao aluno. Dentro da própria plataforma, abaixo de toda aula, você tem o suporte. Então, se você teve a dúvida, você já pode mandar ali na hora. Legal? A gente não larga a sua mão. E mais três bônus. Bônus 1, um curso de exercícios, né, do CESP. Bônus 2, um cronograma do zero ao gabarito. Em apenas oito semanas. Então, esse é o nosso diferencial. Em oito semanas, a gente fecha todo esse conteúdo. E o bônus 3, olha, mais seis meses de acesso. Você terá um ano de acesso pelo preço de seis meses. Margão! Quanto custa tudo isso? Aí é a quantia de padaria. Se você somar, né, todos os valores, né, isso aqui é incalculável, né, mas vamos lá. Se somar tudo, vai dar mais de mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas 30, né, 12 de 30 e 72. Se você pagar a vista, vai ter um descontinho, né, obviamente. Mas, um parcelado seria 12 de 30 e 72. E te garanto que esse curso valeria muito mais. Porque, pô, tem aqui o nosso trabalho, né, que é o nosso trabalho. Nós estudamos, né, há uma dedicação aqui muito grande para ter o resultado igual o da Anjo. Eu tenho certeza que se você seguir, você terá esse resultado. Então, aproveite esse valor promocional e adquira agora mesmo o seu curso. O Júnior está colocando aqui o link, tá, do curso da Petrobras. Está colocando também o número do WhatsApp dele. E colocamos também tudo aqui na descrição do vídeo. Legal? Então, não deixe, não deixe de comprar o seu curso e ter uma preparação de excelência. Porque as exatas, de boa, estão fazendo aí toda a diferença nos concursos. Não tem mais essa, ah, não cai matemática. Não, cara, tudo está caindo matemática. Todo concurso. Beleza? E agora, voltamos aqui com mais uma questão para você, ó. Cuxilu, Caxibucai, ó. Vamos lá, para cima deles, ó. Próxima questão na tela. Sublinhar para interpretar, ó. Método 250 neles, ó. Em uma loja, trabalham oito funcionários, dentre os quais Diana e Sandra. O gerente da loja precisa escolher duas funcionárias para trabalharem no próximo feriado. Sandra e Diana trabalham no último feriado, né? Trabalharam no último feriado. E, por isso, não podem ser escolhidas. Sendo assim, podemos afirmar que a gerente terá 15 maneiras distintas para fazer essa escolha. Então, vamos lá. Ele está querendo formar aqui uma equipe, né? Uma equipe de duas pessoas. Sim ou não? Para trabalhar o final de semana. Então, sempre que o problema tiver essa ideia, né? De equipe, né? De turma, de comissão, ou seja, agrupamento de pessoas, o probleminha é de combinação. É um probleminha de análise combinatória sobre combinação. Legal? É um probleminha de análise combinatória sobre combinação. Legal? E para resolver esse probleminha de combinação, para saber quantos grupos com duas pessoas eu posso formar, né? Com esse quantitativo de funcionários, eu vou aplicar aqui a técnica do abre e corta. É isso mesmo. Eu vou aplicar a técnica do abre e corta. Para não ter gritaria, eu vou fazer aqui dois exemplos, tá? Para você entender a técnica do abre e corta. Ó, combinação de 5 para 2. Ó, combinação de 5 para 2. O que significa isso aqui? Quantos grupos de 2 eu consigo formar com 5? Então, vamos lá, combinação de 5 para 2, ó. 5, abre 2. Sempre do maior para o menor. Técnica do abre e corta. Combinação de 5 para 2. 5, abre 2. Aí eu vou abrir dois números, ó. 5 e 4. Abre o 2, divide por 2, que é 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Ó, abre e corta. Agora eu vou cortar. Cortar é a mesma coisa que simplificar, ó. Vou cortar aqui o 4 com 2, ó. Pou, pou. Vai dar 2. 5 vezes 2 vai dar 10. Então, quantos grupos de 2 eu consigo formar com 5? 10. Vamos lá, próximo exemplo. Combinação de 6 para 3. Ó, quantos grupos de 3 eu consigo formar com 6, ó. Aí você vai lembrar da técnica. Abre e corta. Ó, combinação de 6 para 3, ó. Sempre do maior para o menor. 6, abre 3. 6, abre 3. Aí eu vou abrir três números, ó. 6, 5 e 4. Abre o 3, divide por 3, ó. 3 vezes 2, vezes 1. Qual é o nome da técnica? Abre e corta. Agora eu vou cortar. Ó, 3 vezes 2, vezes 1 vai dar 6, ó. Então, eu vou passar o facão aqui, ó. Pou, pou. 5 vezes 4 vai dar quanto? 20. Agora, eu já vou levar isso para a questão. Vamos lá. Você já sabe encontrar ali a combinação. Agora, eu vou levar isso para a questão. Ele está dizendo aqui o seguinte. Ele quer formar uma equipe com duas funcionárias. Tá? Só que ele já deixou bem claro que a Sandra e a Diana, por trabalharem no último feriado, elas não podem ser escolhidas. Então, eu não posso escolher duas funcionárias de oito. Por quê? Eu já sei que a Diana e a Sandra não vão participar. Então, aqui, ó. Eu não tenho oito funcionárias disponíveis. Eu tenho seis. Por quê? Porque a Diana e a Sandra não podem ser escolhidas. Então, eu tenho que escolher duas funcionárias dentre quantas? Seis. Então, vai ser combinação de seis para dois. Aí, ficou fácil. Combinação de seis para dois. Seis abre dois. Eu vou abrir aqui, ó. Dois números. Ó. Seis e cinco. Abre o dois, divide por dois. Dois vezes um. Qual é o nome da técnica? Abre e corta. Agora, eu vou cortar, ó. Pou, pou. Três vezes cinco. Vai dar quanto? Quinze. Então, de quantas maneiras esse gerente pode fazer essa escolha? Que escolha? Duas funcionárias dentre seis. Quinze. Ele tem quinze maneiras de fazer isso daí. Agora, eu vou analisar ali o item. Podemos afirmar que o gerente terá quinze maneiras distintas para fazer essa escolha? Sim. Então, esse item na nossa prova estaria certo. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Se você quer ter os mesmos resultados que a Ângel e aprender muito mais macetes, cara, matricule-se agora no nosso curso da Petrobras. Entre para o grupo dos cinco por cento. Legal? Porque ali você vai aprender o passo a passo para você tirar a maior nota na matemática. Porque a matemática é o que vai fazer a diferença nesse concurso. E o valor está bem agradável, cara. Se pagar por tudo que nós oferecemos, seria mais de mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas doze de trinta reais e setenta e dois. Legal? A oportunidade está aí. E lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o que? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.